O presidente tem uma preocupação muito grande com o desemprego, que é a preocupação de todos nós, que não há nada mais grave nesse momento do que esse volume de milhões de desempregados. E é fundamental para reverter essa situação e passarmos a gerar empregos, aprovarmos a PEC do teto. Eu diria que o teto dos gastos é o que nós temos de mais importante nesse momento para o bem da nação brasileira, para o bem do Brasil. E isso não significa reduzir recursos para a educação nem saúde. O teto dos gastos significa você ter um limite, como tem qualquer cidadão, como tem qualquer dona de casa, como tem qualquer empresa, que tem um limite de gastos. Quer dizer, qualquer lugar que você tenha gastos de forma ilimitada e sem controle, você bagunça as contas, que é o que aconteceu com as contas do país. Então, é fundamental a aprovação do teto dos gastos, chamado a PEC do teto, enfim, para limitar, quer dizer, ter um valor, um volume total. E aí a distribuição, você distribui mais para a educação, mais para a saúde, aí é uma outra questão. Mas o fundamental é que haja um limite, porque se isso tivesse acontecido há 10 anos, nós hoje teríamos uma dívida pública seis vezes menor do que a atual. E se nós tivéssemos uma dívida de 700 bilhões ao invés dos 4 trilhões que o governo deve, nós estaríamos vivendo em outro Brasil. A começar pela taxa Selic, que poderia ser 3%, e com isso o Brasil estaria, o governo brasileiro estaria economizando 500 bilhões por ano de pagamento de juros. Então, é fundamental que os nossos deputados, nossos senadores, visando o interesse maior da nação brasileira, aprovem o teto dos gastos públicos aí nos próximos dias, próxima semana. O presidente comentou como está o encaminhamento dessa PEC, seu texto já foi fechado. Olha, o que eu sinto é que o presidente, como essa é uma aprovação do Congresso, eu sinto que o presidente tem essa preocupação e, visando o interesse do país, vê com muita preocupação que seja aprovada a teto dos gastos. E quero lhe dizer que, da nossa parte, como sociedade, a prioridade, a prioridade, a nossa visão de todos os setores produtivos brasileiros é a importância maior desse momento, é a aprovação do teto dos gastos. Nós chegamos à conclusão, quero dizer que essas últimas semanas, tivemos muitas discussões com especialistas, o que precisaria acontecer de melhor para o Brasil nesse momento, qual é o passo seguinte para a retomada do crescimento, para poder os juros baixarem, para poder o crédito aumentar, para poder voltar a geração de empregos, de trabalho. E, nesse momento, a prioridade maior é a aprovação do teto dos gastos. E essa preocupação o presidente mostrou e nós concordamos, porque essa é a nossa opinião também. É a opinião e nós vamos nos empenhar para ajudar no que for possível, democraticamente, para aprovar esse teto dos gastos. Basicamente, nós conversamos sobre isso. Você chegaram a discutir sobre políticas industriais? Nessa semana foi apresentado um pedido de aumento da alíquota de do Rintec. Olha, não, não tratamos nenhum tema pontual, assim. Nós ficamos mais nos conceitos e nos temas macro. E, como tema macro, eu diria que, na nossa conversa, 80% foi focado na questão da importância do teto dos gastos, da importância do controle, da importância de melhor gestão, de eliminar desperdícios, de combate à corrupção. Enfim, de haver um cuidado com a coisa pública, como deve ser. Isso significa respeitar as pessoas, respeitar a sociedade e que levou aí. Hoje nós temos uma situação das contas públicas que realmente é como saíram dos trilhos, e que precisam ser colocados nos trilhos novamente. e que precisam ser colocados nos trilhos.